Fala rapaziadinha, começando mais um vídeo aí pra TV Alviverde. Bom, antes de começar o vídeo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já sabe que tem que fazer. Bom rapaziada, o bicho tá pegando aí, muita gente aí falando sobre a contratação do Bruno Rodrigues, muita gente a favor, muita gente contra, e eu separei aqui alguns vídeos do torcedor do Cruzeiro, né? Bruno Rodrigues que era do Cruzeiro, então a opinião do torcedor do Cruzeiro sobre o Bruno Rodrigues. Vamos ver o que eles acham aí sobre o futebol do Bruno Rodrigues. Posição do mesmo nível pra mais. Sabe por quê, gente? Querendo ou não, o Cruzeiro teve um dos piores ataques em 2023. E mesmo tendo um dos piores ataques, o Bruno Rodrigues foi o melhor atacante do Cruzeiro. Pra mim foi um dos principais jogadores da temporada. Foi o jogador que fez mais gol na temporada, foi o jogador que deu mais assistências, e às vezes o Bruno Rodrigues passa do ponto, fica um pouco esquentado demais, dentre outras coisas que a gente pode comentar. Mas pra mim, ele é um cara que tem personalidade, é um jogador que se entrega, que se doa do início ao fim, que luta, que deixa tudo dentro de campo, e acho que vai fazer muita falta. Então, pensando na temporada de 2024, com quatro competições pela frente, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem que aumentar a qualidade do elenco. Os três melhores jogadores do Cruzeiro na temporada? Bruno Rodrigues, Matheus Pereira e Matheus. Os três melhores jogadores do Cruzeiro na temporada? Bruno Rodrigues disparado, disparado, Matheus Pereira se encontrando, se achando aí, e o Willian jogando demais. Hoje em dia é outro dia, porque o Bruno Rodrigues está salvando nós de vez em quando, e não vamos esquecer dos dois laterais, o Willian e o Marro. Os melhores, Marro, Marro, Bruno Rodrigues e Willian. Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Cabral. Para mim, Cabral, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues. Três melhores, Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues e Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, Marro e Willian. Mas o melhor desse ano, Bruno Rodrigues, Lucas Silva, é os meninos da base, o resto não vale nada. É, rapaziada, a maioria gosta do futebol do Bruno Rodrigues. Mas eu quero saber de você, deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa contratação. A minha opinião, pô, não gostei, né? Não vou mentir aqui para vocês, não gostei. Acho que o Palmeiras continua cometendo os mesmos erros, assim como foi com a Tuesta, Navarro, entre vários outros aí. Claro que teve acerto também, né? No caso do Rios, do Murilo. Mas acho que o Palmeiras pode sim apostar um pouco mais alto, né? Mas eu quero saber a sua opinião, que é o que mais importa aqui para a gente. Grande abraço, valeu. Deixa seu like, ativa o sino e não esquece de comentar aí o que você achou sobre essa contratação. E se vai vir mais? Será? Comenta aí se você acha que vai vir mais contratação. Eu acho que vai vir, mas vai ser desse nível aí. Espero que ele cale minha boca, né? Grande abraço para todo mundo, valeu.